Pessoal, olha onde é que eu tô Re-Hap, vamos ver se tem já os Remundi Collection Vamos ver o que já chegou de brinquedos novos, tá bom? Esse é mais um Toy Hunt Pessoal, eu dizia pra vocês que aquela Re-Hap eles não deixaram eu gravar O que é uma tremenda idiotice, né? Porque eu estaria fazendo uma divulgação, um marketing gratuito da loja, né? Mas, paciência Agora eu tô aqui na Superlegal Essa eu sei que deixo, porque eu já trabalhei nela Vamos ver o que que tem aqui Ok, ok, olha aqui, olha aqui Olhem aqui, isso eu nunca tinha visto pessoalmente Uau Conjunto, ou em pacote de fuga Atroce Raptor, acho que é o Red Esse aqui, acho que é o Pantera Carnotauro, pequeno, mas é maior que eu imaginava O Owen ali, né? Mas eu me importo mesmo com os dinossauros Que legal Isso é legal Sério, mas Provavelmente tá o olho da cara Deixa eu ver se tem um preço aqui Não, nem tá com preço aqui Mas acho que é porque tem que bipar em algum cantinho da loja Pra ver os valores É porque mudou Quando eu trabalhava na Superlegal Tinha os preços aqui das coisas E agora tem que bipar Mas eu nem sei onde é que bipa Aqui a Scorpius Muito queridinha Teresino Todo mundo adorou esse brinquedo Mozão Isso aqui é novidade Nossa Dimetrodon O Alan Grant E um crânio esquisito Que legal Que bonitinho Nossa, ele é muito bem texturizado Muito detalhado Muito bonitinho E tem o Piro Raptor Aqui, ó Olha aqui o Piro Raptor Que bonito Bá, que tri Que legal Que bonito A Kayla aqui Muito perfeitinho Nossa Que legal Que legal mesmo Gostei Vamos ver aqui o que tem mais de novidade Giganotossauro colossal É só o Giga? É, só o Giga Nossa Já tem esse Atroceraptor Red Básico Que legal É, gente Nossa, super legal Aqui tem Que legal Interessante Pena que tá 100 reais Tem aqui o Edmontossauro Será que tem? Não Tem bastante coisa lá Mas não dá pra ver direito Vamos ver aqui de pertinho O Giganotossauro É, ele é bonito É, ele é bonito Ele é emborrachado Aqui um pouco A mandíbula Ele é legal Ele é bem grande Mas Sei lá Eu acho que eu prefiro O colossal Do Atroceraptor Do que Esse aqui Do Giganotossauro Vamos botar ele aqui De volta Esse aqui Acho que teria que pesquisar Depois ver ali Num cantinho Quanto Quanto é Mas eu não Não vou ver Mas é pra mostrar aqui pra vocês Opa Caiu aqui um dinossaurinho Peraí Aqui Esse aqui eu já mostrei pra vocês Esse aqui Ah, até aqui Acho que é R$194 Ai, que caro Aqui tá o valor R$750 Isso daqui Meu Deus Tá o olho da cara A O colossal tá R$500 Esse aqui Não tá aqui O valor Mas esse é legal O Ketsal 4 Lá atrás Eu gostaria muito De ter o Ketsal 4 Ainda não tem Na minha coleção Esse modelo aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não Deixa eu ver aqui Ó aqui os Lego Ó esse aqui Esses Legos aqui Acho que eu já mostrei pra vocês, né É Já mostrei sim Olha aqui a Rex Ela Tem uma cabeça Bem larga Mas tem um detalhamento Bem bonitinho Até Bem legalzinho Ó E aqui tá A Blue A Rex E do Raptor Lá embaixo Deixa eu ver De Jurassic De Jurassic Mas é isso mesmo Mas eu fiquei Encantado Na verdade Com esse conjuntinho aqui E com o Pyro Raptor Olha aqui Que legal Mas deve ser Bem caro Isso daqui Mas não tem preço Ali tem os Imaginext De Jurassic Olha aqui Tem um T-Rex verde Diganotossauro Esse aqui Eu não sei que bicho é Mas é bonitinho Legal Aqui o Alan Grant Com o Stegossauro Que dá golpe com a cauda Eu acho Ah, tu gira aqui É isso que faz? Sem graça Teresino Que bonitinho E tem outros aqui T-Rex Velociraptor Dominus Rex Tiranossauro verde Deixa eu ver Aqui se tem mais coisa Acho que de Mattel É só isso que tá Aqui na ponta mesmo Rajasauro Eu já tinha mostrado Em um vídeo Pra vocês Não é Rajasauro Scorpio Venator Aqui tem mais uns Dinossaurinhos Deixa eu ver aqui Que Tem Esses daqui Que Gritam e tem Luz nos olhos Esses básicos Assim Conjuntinhos Nossa Eles estão separados Esse aqui é da Mattel Mas não estão lá Com os outros da Mattel Tem bastante até Interessante Olha Ali atrás Tem mais dininhos aqui Aleatórios Esses ovinhos aqui É interessante E aqui atrás Tem uma máscara Tem uma máscara de Teresino Dentro do pacote Dragões de Contrenar seu dragão Vamos ver mais o que tem aqui Mais máscaras Da Blue A garra do Teresinossauro A garra do Teresinossauro Que super-heróis Que não Não gosto Não gosto muito dos super-heróis Será que tem mais Predidino aqui? Não Acho que Acho que é mais isso mesmo Deixa eu ver aqui Se tem mais coisa Que tem os dinossaurinhos De robôzinhos Bonitinho Mas infelizmente Não tem aqui Os Raymond de Collection Ainda não tem Os Raymond de Collection Lá é Barbie Princesas Play Doh Mais sem de modelar Ah Isso daqui Eu queria ter no meu quarto Esse painel Vocês sabiam gente Que depois de um tempo Eles põem no lixo Isso daqui É É triste Não podem dar Mas colocam no lixo Eu sei disso Que eu já trabalhei Colocava essas coisas aqui De promoções De Coisas de divulgação de filmes Que a gente botava no lixo Mas às vezes Eu pegava alguma coisa Para levar para casa O que tem aqui Scorpius Rex Teresinha Essa Teresinha aqui Sou suspeito para falar Porque eu já tenho ela Mas sério Eu adoro Vamos ver mais pertinho aqui O Pyro Raptor Ah Que lindinho mesmo Que lindinho Vamos botar aqui Então é isso pessoal Esse aqui foi mais um Toy Hunt Infelizmente não deu para gravar na ReHap Mas eu entrei lá Não tinha grandes coisas Só tinha um Ampelossauro mesmo Que eu não achei ele tão legal Mas então é isso Espero que tenham gostado Caso não esteja inscrito Se inscreva Ative o sininho de notificação Para estar por dentro dos próximos vídeos Um grande abraço Se cuide Que a sexta esteja sempre com vocês Até mais Tchau Tchau